Os 3 Signos Mais Tímidos do Zodíaco Os signos têm personalidades únicas e vibrantes, são protagonistas das suas histórias e pulsam intensidade de diferentes maneiras, mas em alguns momentos podem ser bem parecidos, apesar de possuírem percepções e reações diferentes. A timidez é um sentimento que aparece de vez em quando em nossas vidas, principalmente quando temos que falar na frente de todo mundo ou cumprimentar pessoas que não conhecemos. Para alguns signos essa sensação é bem frequente, seja por serem reclusos ou terem medo de não serem aceitos, eles preferem ficar no anonimato, sem se expor. Os 3 Signos Mais Tímidos do Zodíaco Peixes Imaginativos, os representantes de peixes são capazes de imaginar realidades com as quais acreditam serem melhores para si, mas quando percebem que nada está indo como planejado, preferem se excluir de tudo e de todos. Além disso, os peixianos são extremamente sentimentais, podem ser magoar com facilidade, outro motivo responsável por serem tímidos e reclusos. Capricórnio O signo de Capricórnio é um dos mais fechados do Zodíaco, pois demoram muito tempo para confiar em alguém. Não gostam de falar sobre suas vidas pessoais e evitam ao máximo se expor diante de uma situação. Com esse comportamento característico dos capricornianos, a timidez aparece disfarçada em seus rostos, pois sempre presam em transparecer cautela e racionalidade. Câncer Reservados e observadores, os cancerianos possuem o poder da manipulação, que é despertada principalmente quando estão tímidos. Guardam tudo para si e sempre estão à procura de evitar novas frustrações em suas vidas. Inseguros, podem se sentir acuados em muitos momentos, mas eles sempre dispõem de uma carta surpresa capaz de mudar todo o cenário em que se encontram. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Michael, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir a gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!